Mais uma noite sem você, eu não consegui dormir A nossa cama está vazia, ela não é maldinha A tarde de você eu vi, eu não consigo me temer Por que você foi embora? Se eu errei mais o perdão, meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, você iria voltar Para acabar essa dor, que está no meu tempo a me machucar Mais uma noite sem você, eu não consegui dormir A nossa cama está vazia, ela não é de dia, falta de você aqui Eu não consigo entender, por que você foi embora? Se eu errei mais o perdão, meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, eu seria voltar Para acabar essa dor, que está no meu peito a me machucar Se você sentisse o que eu sinto agora, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, eu seria voltar Para acabar essa dor, que está no meu tempo a me machucar Se você sentisse o que eu sinto agora, eu seria feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, eu seria feliz